Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. O tema do vídeo de hoje são perfumes que vão na mesma vibe. Perfume que se você gosta de um, provavelmente você vai gostar do outro, tá? Lembrando que não são perfumes que eu considero iguais às fragrâncias, são perfumes que tem uma característica ou outra, mas eles seguem ali o mesmo caminho olfativo e que tem a tendência de agradar a pessoa que gosta de um, tem grande chance de gostar do outro, tá? Eu gosto muito desse tema de vídeo porque ou ele vai ajudar pessoas que gostam de ter perfumes ali na mesma linha, no mesmo caminho olfativo, ou ele vai ajudar a pessoa a não ter vários perfumes com o mesmo cheirinho, porque nem todo mundo gosta de ter vários perfumes com aquele mesmo caminho olfativo, que sigam a mesma linha, que tenham a mesma proposta, tá? Então, eu gosto desse tipo de vídeo exatamente por isso, tá? Então, hoje eu vou mostrar alguns pra vocês que eu vou repetir novamente, não são perfumes que eu considero fragrâncias iguais, são fragrâncias que vão na mesma vibe, que seguem a mesma linha, o mesmo caminho olfativo e que quem gosta de um tem grandes chances de gostar do outro, tá? Eu vou começar com um, gente, que eu gosto dele desde que eu conheci a manteiga, eu usei a manteiga todinha, usei o antitranspirante também, o creme dele e protelei pra ter o spray, né? Corporal perfumado. Eu estou falando do Sedíssima de Eudora, gente, só que aí teve um dia, um belo dia que eu falei, ah, vou pedir, eu tinha secado o Sensual Velvet e aí eu resolvi pegar esse e peguei, não me arrependi, é um cheirinho bem gostoso, desde que ele chegou, confesso que eu só usei ele duas vezes, mas é um cheirinho bem gostoso, bem agradável, é aquele perfume que as meninas falam que tem cheirinho de boneca nova, que geralmente é aquelas bonecas que exalam um cheirinho assim, que mistura com o cheirinho do plástico da boneca, então a gente sente algo meio plastificado, meio adocicado, e outras pessoas remetem um cheirinho meio que de xarope, meio xaropado, aquele adocicado gostoso. Ele é considerado como um perfume almiscarado, mas eu não sinto aí tanto almiscar nesse perfume, eu acho que quem gosta de perfumes adocicados, sabe aqueles docinhos gostosos, que remete realmente a meio que cheirinho de xarope, de boneca nova, que são aquelas bonecas que exalam um cheirinho de meio frutado, aí mistura com plástico, e as pessoas remetem esse tipo de cheirinho, então ele é bem gostosinho, é um splash que ele não invade o ambiente, mas te deixa perfumado por bastante horas, tá? Como eu falei, eu já usei a manteiga dele, gostava bastante, então por isso que eu resolvi adquirir o spray perfumado, e ele tem uma proposta mais agradável, é aquele docinho que dá pra você usar tranquilamente em dias quentes, pelo menos eu consigo tranquilamente usar, ele tem uma suavidade, mas te deixa perfumado, quem chegar mais próximo a você assim vai sentir que você tá bem cheirosa e perfumada, tá? E um perfume do Boticário que eu acho que segue aí, é o caminho olfativo do Cedíssima, neste caso aqui eu não sinto cheiro de boneca nova, apesar de ver muitas meninas falando também, eu sinto ele mais pro lado xaropadinho da coisa, aquela coisa é docinha, suave também, e eu estou falando do Glamour Love Me, gente, sim, eu acho que o Glamour Love Me, ele segue aí o mesmo caminho olfativo, tá? Do Cedíssima, eu acho que quem gosta de um provavelmente vai gostar do outro, como eu disse, o Glamour Love Me, ele pra mim já segue um cheirinho mais de xarope mesmo, infantil, de remedinho, bem gostoso, mas como eu ouço aí pelas meninas também, elas remetem ao cheirinho aí de boneca nova, porque ele tem esse toque adocicadinho, mais leve, também é um perfume que dá pra você usar em diversas situações, tem uma versatilidade muito boa, pra quem não gosta de perfumes muito adocicados, mas gosta daquela vibe de perfumes que tem um toque adocicado, eu sinto um leve atalcado, tanto em um quanto no outro, mas não chega a ser aquele atalcado vintage, tão empoado não, tá? Eu acho eles bem fáceis de agradar, principalmente pra quem tem dificuldade de fragrâncias muito fortes, fragrâncias que tem muita adocicada, não, eles tem um leve do Sol, esse do Sol que nos remete mesmo, assim, um cheirinho meio plastificado, aquele cheirinho meio xaropado mesmo, bem gostosinho, tá? Os dois eu acho que tem desempenhos bem parecidos na pele, são perfumes que eles não exalam muito, mas eles fixam até legal, um é um spray, o outro é uma delcolônia, eu acredito eu, e eu acho o desempenho bem parecido. A gente vai mexer um pouquinho, porque eu tô segurando com a mão, tá? Outros perfumes que vão na mesma vibe, tá? O primeiro que eu trouxe aqui foi o Far Away Royale, de Avon, que é um cheiro que, quem me acompanha sabe que eu tô apaixonada, eu fiquei apaixonada, eu achei ele um cheiro muito gostoso, uma baunilha muito gostosa, quente, esfumaçada, é aquela baunilha também mais envolvente e sedutora, não, pra mim, não é um perfume diurno, é um perfume mais noturno, que pode, assim, ser usado na arte da sedução, é muito gostoso esse perfume, achei, assim, um tiro bem certeiro da Avon, ele tem seu diferencial aí, mas ele segue aquela linha Far Away como um perfume bem potente, um perfume bem presente, de boa fixação e de boa projeção. Assim, o ponto alto desse perfume é a baunilha mais esfumaçada que ele tem, que dá todo um diferencial. E aí, a Natura lançou um perfume que eu acho que segue a mesma linha, o toque abaunilhado dele é muito parecido, só que, assim, o Ilia eu acho muito, 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 muito mais leve, tá? Que é o Ilia Ser, gente, esse aqui é o Ilia Ser de Natura, não chega a ser um perfume ruim, que não me surpreendeu exatamente por isso, porque ele segue o mesmo caminho olfativo, não achei iguais, não acho que eles são iguais, tá, gente? Eu acho que eles seguem aí a mesma linha, o mesmo caminho olfativo, exatamente por causa desse toque da baunilha, uma baunilha mais quente, só que aqui no Ilia Ser, ela tá bem comedida, ela tá bem usável. É um perfume, gente, que apesar de ter esse aqui, esse frasco aqui, que me enganou bastante pelo frasco, assim, vermelho, parece algo mais sedutor, mais noturno, eu consigo tranquilamente usar em dias mais quentes, porque ele é bem leve, ele é um perfume que fica leve, é um perfume que não projeta tanto na minha pele, então, assim, a proposta dele não me surpreendeu, porque eu esperava algo bem mais potente. Se ele se parecesse com o Faroe Royale e tivesse a mesma potência, eu talvez ficaria frustrada, né, porque perfumes bem parecidos assim, a gente até que se decepciona, mas o que me decepcionou, além de sentir um toque dele aqui, um toque do Faroe aqui, é que ele é um perfume bem leve, então, assim, eu achei que faltou, faltou algo aqui nesse perfume, mas quem gosta de um, tem grandes chances, sim, de gostar do outro, porque eles seguem aí o mesmo caminho olfativo, tá? Outros dois perfuminhos também, que seguem o mesmo caminho olfativo, quem gosta de um, pode gostar do outro, inclusive, não acho iguais também, eu acho que eles não são iguais, mas eles seguem aí a mesma vibe. Eu estou falando, primeiramente, do Uma Tarde na Toscana, tá? De Marrogani, que é esse perfume bem fácil de agradar, bem fácil de usar, é muito difícil uma pessoa sentir esse perfume e dizer, assim, que perfume ruim, pode até não se apaixonar, pode até não ser o amor da vida da pessoa, tá? Mas é muito difícil ele desagradar, tanto na pele você usando, quanto uma pessoa sentir essa fragrância e achar um perfume horrível, tá? Ele segue aí a linha do Elysée tradicional, de Yul Boticário, só que ele é muito mais leve, ele tem aquele fundo amadeirado, mais denso, mas a gente sente uma leveza, uma escarada também aí na saída desse perfume, que dá esse toque mais envolvente, tá? E outro que segue aí essa mesma proposta do Uma Tarde na Toscana é o Rebele, gente, o Rebele segue a mesma proposta, tá? É um perfume mais pro lado clean, mais fácil de agradar, mais fácil de usar, tem um fundinho mais denso, mas é leve, tá? É um perfume que dá pra você usar em diversas situações e ocasiões, aquele perfume coringa, aquele perfume pra quem gosta de andar cheirosa, mas de maneira mais elegante, mais comedido, sabe? Não é aquele perfume que vai chegar no ambiente e tomar, assim, o espaço, não, é aquele perfume que vai te deixar cheirosa mais pra você e mais pra quem está próximo a você, tá? E eles seguem aí essa linha de perfume mais clean, de pessoa cheirosa, de pessoa elegante, que se cuida, sabe? Eles remetem muito a isso, tá? E quem gosta de um, tem grandes chances também de gostar do outro, tá? Outros dois perfuminhos também, que pra mim seguem aí a mesma proposta olfativa, não são iguais, acho que, assim, eles são dos que eu vou mostrar aqui, que são mais diferentes, assim, em relação que você cheira, você não acha eles iguais, mas a proposta olfativa, gente, é a mesma coisa. Eu estou falando do New Aqua Fresca, de Boticário, que tem aí essa proposta cítrica, leve, aconchegante, fácil de usar, fácil de agradar, aquele perfume é pra dias quentes, que você passa na pele, parece que você está borrifando mais algumas partículas de água aí pra te deixar mais refrescante ainda, prolonga essa sensação, tem um toque aí meio de limão, não sei se tem limão nessa fragrância, mas ele é bem refrescante, bem gostoso, e um perfume que segue aí também esse mesmo caminho olfativo da refrescância, desse toque bem cítrico de fragrância, é o Ella Love Story da R&D, tá? Eles dois não têm cheiros iguais, mas quem gosta de um provavelmente vai gostar do outro, porque eles seguem aí esse mesmo caminho olfativo de perfumes cítricos, refrescantes, agradáveis e confortáveis, tá? E deixa eu chegar aqui mais pra cima, que agora eu vou trazer três que seguem aí a mesma linha olfativa, tá? Porque eles são, tem inspiração no mesmo perfume, então quem gosta de um provavelmente vai gostar do outro. Então, primeiro eu vou mostrar o Lua, porque ele é descontinuado, a Natura às vezes traz, vocês encontram também alguns desapegos, ou tem gente também que vende aí, que fez estoque e vende ele novo, e esse perfume, ele segue aí o caminho olfativo do Fantasy, da Britney Spears, tá? Ele sim, ele lembra, mas ele parece uma aguinha perfumada do Fantasy, tá? Dizem que ele tá bem diferente da versão quando ele foi lançado, tá? Mas assim, não sei, porque eu não conheci, mas assim, em termos de desempenho, ele tá, me desculpem, péssimo, tá? Ele não fixa, ele não projeta quase nada, você é borrifa, daqui a pouco você não tá sentindo mais nada. Mas sim, você lembra que tem um toque de Fantasy nessa fragrância, tá? Então, se você é daquelas pessoas que gostam, porque eles seguem o caminho olfativo do Fantasy, se gosta dele, provavelmente vai gostar do Dream Amor Noir, de O Boticário, deixa eu ver se foca aqui, pra todo mundo ver. Bem ruim esses frasquinhos divinos, mas é o Dream Amor Noir, que também segue aí o mesmo caminho olfativo do Fantasy. São iguais, gente? Não são, tá? Mas eles seguem ali aquele toque adocicado do Fantasy, só que de maneira mais leve, de maneira que você consegue usar em dias quentes, porque algumas pessoas não conseguem usar o Fantasy em dia quente. Então, tem um toque fresco aqui também, que dá uma certa quebrada na doçura daquele perfume. Então, assim, se fosse pra escolher um dos dois, eu acho que vale muito mais a pena o Dream Amor Noir, pela quantidade, né, que eu acho que é maior sim, que é maior, e pelo desempenho. Não é que esse perfume, ele fixa e projeta sem eternidade, mas ele fixa e projeta mais do que o Lua, tá? E outro também que segue aí o mesmo caminho olfativo deles dois, tá? Que é, assim, a inspiração, o Fantasy, é o Luisa Brunet Poderosa. Deixa eu ver se foca. O Luisa Brunet Poderosa de Avon, tá? Também segue o mesmo caminho olfativo. Ele também tem aí um pezinho lá no Fantasy. Não acho nenhum deles iguais, tá? Eu acho que segue ali aquele caminho. Quem gosta de um, pode gostar do outro. Quem gosta do Fantasy, pode gostar deles. Os fogos aqui, tá? Comendo no centro. Mas, eu não acho que nenhum deles aqui são iguais ao Fantasy, mas segue sim, tem tendência a gostar de um e do outro. São perfumes bem gostosinhos, com toques adocicados, mas eu acho que tem um toque fresquinho aqui, que consegue deixar eles bem tranquilos e usar em dias quentes, tá? O Luisa Brunet Poderosa, ele também tem um problema aí de fixação, e o que eu não gosto nesses perfumes é o borrifador. Sempre dá problema, então, por isso que eu sempre deixo ele pra usar depois. Além de que vocês sabem que eu não gosto de retocar perfume, né? Mas, enfim, a fixação e a projeção dele é bem parecida com o do Lu. Eles somem rapidinho da pele, mas eles lembram o Fantasy. Se você não tem problema em reaplicar perfume também, então, são propostas que podem te agradar bastante, tá bom? Então, essas foram algumas sugestões aí, de que quem gosta de um, pode gostar do outro. Espero que vocês tenham gostado. Me digam aí se vocês conhecem, se vocês concordam, tá? Com as minhas dicas, e um beijo, e até o próximo vídeo. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL